vou mostrar a vocês duas coisas interessantes a primeira foi essa rova deserto que ficou mais de anos assim ó enrolada no substrato olha só como ficou não tá plantada em vaso não aconteceu nada vou tirar aqui para vocês verem como está a planta ó é uma coquedama ó cortar aqui eu tenho um vídeo ensinando como fazer para vocês verem como ficou e ela tava plantada em areia com terra preta e um pouco de carvão triturado era o substrato que essa rova deserto estava ela conseguiu engrossar o caulix normalmente como se tivesse em um vaso normal não mudou nada pessoal aqui no fundo coloquei os pedaços de coco para segurar e não sair o substrato e além disso esse coco ele ajudar quando eu fizesse quando eu aplicasse na verdade na adubação nessa planta o adubo ia ficar nessa parte mais grosseira aqui e as raízes da alimentação ia pegar novamente o adubo e realmente isso aconteceu tá olha aí as raízes como está aqui ó ó dá para vocês verem bem vou tirar ela aqui e cortar toda essa linha e eu quero mostrar o tamanho que tá essa planta pessoal é uma planta bem bonita a roda deserto gosta de água sim é mito esse negócio dizer que o deserto não gosta de água só tá dando um pouco de trabalho para tirar aqui para não danificar as raízes da alimentação e cortar essa parte e pronto saiu aqui tem essa outra aqui ó tá enganchando pronto tirei essa parte mais grosseira e agora e agora veja o tamanho desse cáltex a planta se desenvolveu normalmente olha o tamanho da planta aqui ó só tá sem flores é uma matriz dobrada branca com um pequeno botão crescendo aqui ó olha a matriz dobrada branca e olha esse cáltex como ficou e aí e desenvolveu normalmente a planta não ficou desidratada não ficou com caldo que se mole o caldo que está está normal por sinal bem duro e aí comenta aí o que vocês achou dessa técnica além disso pessoal vou mostrar aqui uma técnica que eu fiz tempos atrás e para juntar dois galhos de planta em um só e deu certo vou plantar cortei da planta passei cola instantânea na parte de cima para não provocar colocar um apodrecimento na parte de baixo também o selei com cola e não sei se vai dar para vocês ver ó mas aqui eu passei cola tá pessoal não tá natural e nem tá grudando a cola já secou agora eu vou plantar e vou mostrar esse passo a passo no futuro também eu vou mostrar como vai se desenvolver essas duas plantas são plantas diferentes aqui dois galhos diferente aonde eles vão crescer aqui junto aqui o primeiro e olha o segundo aqui pessoal e veja só como tal dois galhos e esse se desenvolveu mais olha aí tá manchado devido a chuva o clima se viu um pouco depois esquentou as folhas ficou assim é normal isso acontecer eu acabei de cortar passei cola na parte de baixo aqui embaixo também ó se lê para não provocar apodrecimento agora vou mostrar para vocês eu plantando uma técnica bem diferente olha aí tá vendo juntou dois galhos duas plantas diferentes em uma só aqui está ó e no futuro vocês vão ver como vai ficar vem a parte mais simples que é para plantar e fazer com que essas raízes de alimentação elas se desenvolva normalmente eu vou utilizar areia utilizar copo descartável vou fazer um furo na lateral porque se fazer um buraco aqui nesse fundo pessoal quando colocar areia e molhar a areia acaba saindo então é importante fazer um corte nessa lateral na vez eu vou fazer três vou mostrar esse passo a passo aqui para vocês rapidinho ó cortar aqui aqui e aqui primeiro copo vamos cortar o segundo corte aqui outro corte aqui outro corte aqui pronto feito esse procedimento olha aí três furos na outra também pegar areia grossa de construção na verdade é areia média é uma areia que não é muito grossa isso aqui ó tá vendo e vamos plantar nesse furo pegar essa aqui ó e tudo vocês vão ver como vai ficar não tem a primeira ela tentou enraizar na parte de cima mas não tem nada era porque tava enrolada com a fita por isso que mudou de cor e enraizou assim pronto feito esse procedimento é só colocar em lugar de sua preferência molhar pode ser um local que tem o sol da manhã das 8 até as 10 ou as 12 não deixe nenhum lugar que pegue o sol dia todo para não atrapalhar no desenvolvimento a primeira agora vou plantar a segunda e quero compartilhar com vocês esse passo a passo a passo aqui ó e essa técnica bem simples e olha só vem essa outra e essa é maior e colocar aqui e completar com areia e ver só como ficou as duas e comenta aí se vocês sabia dessa técnica de juntar duas plantas diferentes no mesmo galho galho e raizar plantar tá no futuro fica duas plantas em uma só sem ser de enxerto tá e só juntando uma na outra e 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 tem outro galho que eu enraizei também eu vou plantar e e olha só passei cola na parte de baixo e tem raiz aqui tem aqui tem mais aqui ó e e e e O copo também Esse não tem furo Vou fazer Mesma coisa É só colocar areia Uma técnica bem simples O enraizamento é muito rápido É fazer a muda de rodo deserto Utilizando areia Pode ser areia grossa de construção Ou areia média No caso Essa daqui é areia média Areia grossa Essas pedras aqui Ela é um pouco mais grosseira Essa como é areia média Você pode ver que as pedrinhas São menor Esse furo Vamos pegar o galho Está Não vou tirar as folhas Porque não precisa Ela já tem raiz O importante é vocês passarem cola na parte de baixo Para não pegar um apodrecimento Vamos plantar Forçar um pouquinho Que é para deixar bem Compacto Para não balançar No futuro Eu vou mostrar para vocês Como vai ficar Com dois anos Três anos Vocês vão ver O desenvolvimento dessa Planta Com esse jeito de enraizamento Diferenciado Principalmente Aquelas duas Que eu juntei Agora vou molhar A outra se desenvolveu Normalmente Tinha muitas raiz De alimentação Bem gorda Olha só Vou plantar ela Vou mostrar para vocês Pronto Agora vou molhar As outras duas As três na verdade Eu vou deixar Elas aqui Para não Virar Olha só Onde vai ficar Feito esse procedimento É só molhar Tem que molhar bem A areia pessoal Até ficar 100% úmida Olha aí Você pode ver Que vai mudando De cor A medida que a água Vai descendo A areia Vai mudando Está quase 100% Esse aqui Já está 100% úmido Pronto Já ficou 100% É porque aqui Ficou um pouco afastado Pronto Depois eu vou Fazer um vídeo Mostrando Como ficou Daqui a seis meses Quando sair Galhos novos Quando as raiz De alimentação Estiver topando No copo Dá para vocês ver Aí eu vou mostrar Para vocês Como ficou Muito obrigado A cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo Vídeo E até o próximo